No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo, tem dois jogadores que já estão praticamente certos no Grêmio, é obviamente que não estão certos ainda, porque não temos um novo presidente eleito, não temos ainda para decidir ou assinar um contrato com algum jogador. Porém, dois jogadores já estão sendo sugeridos ao Grêmio, até pelo próprio técnico Renato Portaluppi, os dois jogadores eu já vou dizer agora, mas antes gurizada, eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pelo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Eu não acredito que vocês ainda não baixaram, nele você consegue ver tudo que é tipo de informação, notícia, tabela de qualquer campeonato, então baixa agora o OneFootball. Vai ter um QR Code aqui na tela aparecendo para vocês, ou então vocês podem clicar no link que está aqui na descrição, então é muito fácil para vocês assistirem. E além de tudo isso, de informações, de consultar tabela, vocês conseguem ver ao vivaço, ao vivaço, cara, assistir de graça a Bundesliga, o campeonato alemão. Cara, é sério, é sério isso. Então baixa agora que é de graça para vocês baixarem e para vocês assistirem aí futebol alemão ao vivo no seu celular. Beleza? Clica aí e baixe agora OneFootball. Vamos falar então, gurizada, sobre esses dois jogadores que estão sendo comentados, sugeridos, né, que o Grêmio deve contratar assim que tiver já o seu presidente eleito e aí com certeza conseguirão assinar um pré-contrato, né? Então eles são Pedro Raul, centroavante aí que muitos times estão querendo e o Grêmio é um deles. A informação de bastidor é que o Grêmio tem uma conversa já mais avançada com o jogador, né? E além do Pedro Raul, que é um jogador de 25 anos, hoje está no Goiás, também o Nenê, que eu já tinha trazido aqui para vocês, né? O Nenê é um jogador que o Renato deu uma conversada lá quando o Vasco jogou aqui conosco. É um jogador velho, sim, ele é velho, mas ele ainda joga bola, ele ainda é um jogador que pode ajudar o time do Grêmio aí na Série A do ano que vem, se tudo é certo, né? Graças a Deus a gente se classifique e suba para a primeira divisão que tudo deve ocorrer para que isso aconteça, né? Essas informações, além de eu já ter trazido para vocês anteriormente, né? Ter conversado aí com algumas pessoas, também foi trazida pelo Diego Torbis e também lá o Juliano Brito da Copelo TV. Então ambos já estão comentando também sobre essa informação para vocês verem que não é só coisas da minha cabeça aqui, porque eu já conversei com pessoas de dentro do Grêmio que sim confirmaram que tem essas conversas com esses jogadores, que tiveram ligações e que eles também tiveram essa informação. Então não é uma coisa mirabolante que só a minha fonte que me passou, que sabe ou que inventou. Realmente tem essa conversa. Renato Portaluppi muito provavelmente vai ser eleito, vai ser eleito não, vai ser ainda o treinador do Grêmio, caso eleito o Odorico ou caso seja eleito o Alberto Guerra. Então qualquer um dos dois sendo eleito devem continuar com o Renato como treinador do Grêmio e por isso que já temos aí alguns nomes circulando, porque o próprio Renato já está conversando com alguns jogadores. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha e não te esquece de baixar o Ano Futebol. Cara, tu já tem o Ano Futebol? Pelo amor de Deus, pega e clica aqui no link de qualquer forma, vê se está atualizado. Clica aí no link na descrição para vocês terem certeza que o Ano Futebol está na melhor condição do mundo. Tá ligado? Porque se não tiver atualizado vocês não vão conseguir assistir ao vivo aí o futebol alemão e também ver os melhores momentos do Brasileirão, informações, tabelas e tudo mais. Os campeonatos estão tudo acabando agora e daqui a pouco tem Copa do Mundo, hein? Então tem muita coisa para rolar. Então deixa o likezão aí, te inscreve no canal, baixa no futebol e aí aos guris não adianta. Valeu, falou e fui! Tchau!